E a Parfum Perfumes está trazendo aí dois lançamentos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um deles não é tão exclusivo assim, porque já tem contratipo de outras marcas e tudo mais. Talvez não seja o grande destaque para você, ou pode ser que sim, né? Mas o outro eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É um perfume cítrico, tá? Bem compartilhável, que já me rendeu muitos elogios aqui nos testes que eu andei fazendo. E eu venho falar a respeito deles em primeira mão para vocês. Então no momento que eu estou aqui já disponibilizando esse vídeo para vocês, os perfumes já vão estar sendo liberados lá no site. E você tem aquele desconto usando o cupom PERFUMOLANDE. Então aproveita, beleza? Então bora conferir, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. E eu não vou deixar você morrendo de curiosidade, já vou falar logo. Os perfumes são Mandarim e o perfume Elixir. Pelo nome e pela cor, vocês já sabem que esse daqui é contratipo do perfume Sovage Elixir da casa Dior. E o perfume Mandarim, ele é contratipo do perfume Jardim de Amalfi da casa Creed. Gente, que perfume maravilhoso! Vou já começar o vídeo falando sobre ele, tá? É um perfume que eu falei para vocês que já vem me rendendo muitos elogios. Eu usei ele para ir na acupuntura, entrei no elevador e aí entrou uma senhora com dois rapazes, né? Eu acho que um era marido, o outro era filho dela. Aí o elevador fechou a porta, aí ela olhou assim, falou, hum, que cheirinho bom, né? Olhou assim para mim, eu nem falei nada, só deu um sorrisinho assim, aí chegou o meu andar, ali eu saí e tudo mais. Mas, gente, que perfume maravilhoso é esse, gente? Ele tem um cítrico, com certeza e sem sombra de dúvidas alguma, é o melhor perfume que tem Neroli, que eu já conheci até o momento, tá? E vocês sabem que eu não sou fã de Neroli, eu não gosto, né? Perfume que tem esse destaque aí de flor de laranjeira, que é o Neroli, né? Só muda a forma de extração, então se você conhece como flor de laranjeira, está super válido também. Eu não curto, tá? Normalmente esses perfumes, por exemplo, Neroli Portofino, de Tom Ford, esses perfumes que tem muito Neroli, eu não gosto. Porque eles vão, na minha opinião, por um lado mais limpeza, sabe? Esses produtos de limpeza que tem esses cheiros, né, e tudo mais, esses componentes, não me agrada. Mas esse daqui vai para um lado totalmente distinto, realmente de perfume refinado, fino, sofisticado, tá? Uma fragrância sensacional. Me apaixonei. Eu senti o Jardim de Amalfi, mas já faz muito tempo, então eu não vou poder falar para vocês com propriedade a questão da similaridade, tá? Eu nem vou falar de similaridade aqui em relação ao mandarim, tá? Eu vou falar a respeito da fragrância mesmo, as características, a experiência que eu tive usando esse perfume, a proposta, as notas mais evidentes, tá? Agora, questão de similaridade, eu vou ficar devendo para vocês, mas pelo que eu me lembro, ficou bem parecido, tá? Mas, bora lá. Realmente uma fragrância maravilhosa, com esse lado cítrico bem suculento, e tem essa presença que me remete a algo mais mentolado. Um cítrico que vem com esse lado mentolado. Um cítrico mais docinho, sabe? Só que, ao mesmo tempo, bem azedinho também, de frutas cítricas, com esse lado também meio mentolado. Vocês me perdoem aí a minha voz, tá? Estou me recuperando de uma gripe. Eu estou gravando o vídeo, fazendo pausas, tomando água, porque a garganta ainda está bem judiada, tá bom? De vez em quando estou dando umas tossidas aqui, mas estou cortando tudo aqui na edição. Então, bora lá. Tem algumas notas aqui que eu gostei muito de sentir nessa fragrância, que foi a nota de tangerina, tá? Tem uma tangerina deliciosa aqui, por isso que eu falei que é um cítrico meio docinho, ao mesmo tempo meio azedo, né? Por mais que a tangerina esteja, às vezes, docinha, tem o lado azedinho, né? Da própria fruta. Então, você sente isso aqui de uma forma bem natural, tá? Um cítrico bem natural, bem gostoso de tangerina. A outra nota que eu gostei muito de sentir aqui é a pimenta rosa e a maçã verde. Esse trio que tem aqui na saída dessa fragrância, gente, é uma combinação maravilhosa, tá? De tangerina com maçã verde, um toquezinho de pimenta rosa. Tem um floral aqui também de rosa, aqui nessa fragrância, que é bem sutil, tá? Mas traz essa sutileza, essa elegância, né? Esse lado floral bem confortável na fragrância. Por isso que eu falei que ele é um cítrico bem compartilhável, pode ser usado tanto por homem quanto mulher, sem problema nenhum, tá? Uma fragrância muito refinada, gostosa. Traz aquela sensação de bem-estar pra você usar, né? Por isso que eu usei pra ir pra acupuntura, que é um momento ali meio de lazer, de relaxar um pouco. Então, eu gostei muito de ter essa experiência usando ele, né? Foi bem bacana. E realmente uma fragrância que eu gostei demais, tá? É um perfume cítrico, mas ao mesmo tempo elegante, ao mesmo tempo muito confortável. Ele não é um cítrico cortante, afiado, é bem equilibrado na medida certa. E como eu falei, ele tem o Neroli e é o perfume que tem Neroli, que eu mais gostei de sentir até hoje. Que realmente traz essa sofisticação, essa elegância de um perfume bem caro, sabe? Dá a impressão, realmente, que você tá usando um perfume bem caro. Então, eu gostei dessa experiência, realmente uma fragrância sensacional. Então, esse lado confortável, né? Meio que de abraço, de acalento, de conforto mesmo, é devido à nota de almíscar branco que tem aqui nessa fragrância, tá? Tem uma nota de almíscar branco deliciosa aqui, com essa combinação aí cítrica da tangerina, com a maçã verde, um toquezinho de pimenta rosa, o toque da própria rosa aqui nessa fragrância, né? O Neroli que traz essa sutileza, essa elegância de um cítrico mais alaranjado aqui nesse perfume. Muito gostoso de se sentir, tá? Como eu falei, é um cítrico que tem como se fosse notas verdes, um ladozinho meio mentolado, uma fragrância muito, muito gostosa, que eu recomendo a todos vocês, tá? Realmente é um perfume sensacional, que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso lá na Parfum. Como eu falei, rende muitos elogios, porque nas poucas vezes que eu usei, as pessoas tiveram essa coisa, né? Tipo, hum, que cheiro bom, que cheiro gostoso, que perfume é esse, né? Não que a gente use perfume pra isso, mas quando acontece de receber um elogio, eu gosto de mencionar aqui pra vocês, tá? Não é sempre que acontece, mas quando acontece, eu falo, beleza? Realmente uma fragrância que eu me apaixonei, gostei demais. Esse frasco aqui de 50ml, já vi que não vai me durar muito tempo, vou gostar de usar muito aqui essa fragrância, já tô usando bastante aqui no meu dia a dia, tá certo? Realmente é um perfume maravilhoso, gravem esse nome aí, ó, Mandarim, tá? Mandarim da Parfum, contratipo do perfume Jardim de Amalfe da Creed. Perfume caro, inacessível, tendo aí uma boa opção, realmente é muito bacana, né? E como eu falei, eu me apaixonei pela fragrância, gostei muito, muito mesmo, tá? Teve um desempenho na minha pele aí de 7 a 8 horas, até pensei, né? Falei, nossa, é um perfume tão gostoso, me dei tão bem com ele, não vai fixar tanto, né? Normalmente é assim, né? A gente gosta muito do perfume, às vezes não fixa tão bem. Mas teve um desempenho que eu achei legal, 7 a 8 horas, achei muito bacana. Principalmente na minha pele, que é uma pele difícil de fixação. Pode ser que na sua pele seja ainda melhor, né? Mas, fiquei bem satisfeita, tem uma projeção aí de mais ou menos 1 hora e meia, tá? Uma projeção moderada, cria aquela aura gostosa, deixa até um rastrinho bacana ali de mais ou menos 1 metro de distância, tá? Porque, igual eu falei, eu tava no elevador, claro, o elevador é um quadrado pequeno ali, só que você fica meio que distante ainda das pessoas, né? Tinha só eu e mais 3 pessoas no elevador. Então, tava um espaço bacana ali e sentindo ali o cheiro. Enfim, comentando, realmente uma fragrância muito gostosa, tá? Gostei demais, né? Tô sendo até repetitivo aqui. Mas fica a recomendação que vocês conheçam essa belíssima fragrância e lançamento da Parfum. Então, pra fechar, se você gosta de um perfume clean, confortável, versátil e elegante pra você usar no seu dia a dia, seja nos seus momentos de lazer ou até mesmo no trabalho, fica a recomendação que você conheça aqui o Mandarim da Parfum, um contratipo do Jardim de Amalfi da Casa Creed. Agora vamos para o próximo, que é aqui o perfume Elixir. Bom, o perfume Sauvage Elixir, vocês já estão cansados de saber, né? Porque já venho falando aqui, várias empresas lançaram meio que algumas ao mesmo tempo, né? Outras já tinham, enfim. E agora a Parfum tem lá no seu portfólio também, pra oferecer aos seus clientes, o Elixir, que é contratipo do Sauvage Elixir da Dior, tá certo? Eu tenho o decante do Sauvage Elixir, não peguei ele aqui porque tava uma bagunça por aqui, a gente organizou, mas esqueci de pegar. Tenho o decante dele, não tenho o frasco do Sauvage Elixir na coleção, mas é uma fragrância bem gostosa, bem especiada, né? Pra quem gosta de fragrâncias com bastante especiaria, tem canela, noz moscada, tem um toquezinho de lavanda que traz um lado mais aromático no perfume, mas o que se sobressai é esse lado do alcaçuz, da noz moscada, da canela, as notas mais amadeiradas, essas notas bem especiadas, quentes no perfume, né? É isso que se sobressai no Sauvage Elixir, tá certo? E aqui o perfume da Parfum ficou bem similar, tá? Ao Sauvage Elixir, tendo esse lado especiado bem controlado, a lavanda aparece bastante aqui na abertura, tá? Tem bastante lavanda aqui no Elixir da Parfum. Ficou de uma forma bem equilibrada, um Sauvage Elixir bem equilibrado, tanto no lado da lavanda como no lado especiado, né? Ficou um perfume bem redondinho, sem muitas arestas, com uma similaridade também muito boa, tá? Ficou uma similaridade bem legal ao Sauvage Elixir. Então se você gosta do Sauvage Elixir, que é um bom contratipo e tudo mais, agora você vai poder encontrar também lá na Parfum aqui o Elixir. É um perfume que agrada bem quem gosta de perfumes mais especiados, como eu falei. Tem bastante especiaria aqui nessa fragrância, né? Então a pessoa precisa gostar desse lado bem especiado. Foi um perfume que teve um desempenho na minha pele aí de 8 a 9 horas, tá? Fica esse projeto legal também. É uma projeção aí de mais ou menos 2 horas, moderada. A similaridade é muito boa, como eu falei. Bem equilibrado nessa questão aí das especiarias e da lavanda, que é importante aparecer, né, no Sauvage Elixir. Então o pessoal conseguiu, tá? Então se você gosta do Sauvage Elixir, com certeza você vai gostar do Elixir da Parfum também, beleza? Tem várias outras fragrâncias da Parfum que eu recomendo a todos vocês. Tem vários outros vídeos aqui também falando a respeito dos perfumes da Parfum. Tanto resenha como essa de lançamento, né, apresentando aí os lançamentos em primeira mão. Como também resenhas mais aprofundadas, vídeos de top 10, né, vídeos de perfumes pro verão, pro inverno, enfim. Tem de tudo aqui. Vou deixar passando no card aí pra vocês conferirem depois. Lembrando que lá no site da Parfum você encontra perfume em 3 tamanhos diferentes. 15ml, que é o perfume de bolsa, né, ou decante, pra você carregar nas suas viagens e afins. O perfume de 50ml, que são esses frasquinhos aqui, que eu tô com eles em mãos. E tem também o frasco de 100ml, que é do mesmo jeito que esse daqui, só que maior, obviamente, né? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lá na Parfum tem o cupom de desconto pra vocês aqui do canal, que é o cupom PERFUMOLÊNDIA. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário marcado aqui pra vocês também, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí